Moisés Tucker aqui já chegando na tela, atualizando o incêndio na rua Mauritânia, Badenford, bairro Badenford aqui em Blumenau, finalzinho dessa manhã. Alguma nova informação aí a respeito da ocorrência, as vítimas já estão por aí, né? Enfim, não salvaram nada realmente da casa, hein, Moisés? Olha, Rodrigo, a gente acabou aqui de encontrar com a família também, realmente estão muito abalados, né? Eles não querem falar sobre o assunto, até porque perderam tudo, a casa foi completamente destruída. Por esse incêndio que aconteceu hoje na rua Mauritânia, aqui no Badenford, mas está aqui o sargento, chefe de socorro, que ele vai falar pra gente se tem alguma já... Já se tem alguma ideia do que pode ter causado esse incêndio, sargento? Não, de momento ainda não. Foi realizado o combate incêndio, estamos terminando de fazer o rescaldo, certo? Vai ser feito o isolamento da área, conversado com a família e informado o perito do bombeiro para vir fazer a perícia do local. Quando vocês chegaram aqui para combater esse incêndio, já não teve mais o que fazer? Realmente residência de madeira, estava tudo tomado pelas chamas já? É, casa de madeira é complicado, né? Quando começa a pegar fogo. Quando nós chegamos aqui, já estava toda consumida pelo fogo. Conseguimos isolar as duas residências que são vizinhas, para que não se propagasse, e conseguimos focar só o centro, que era o local do incêndio. Tá certo. Tem ideia de quantos mil litros de água foram utilizados aí para dar esse combate ao incêndio? Ah, foi uma média aí de 25 mil litros. 25 mil litros. Obrigado. Então, o chefe de socorro viu o Rodrigo ao vivo aqui, dando as informações para o nosso balanço geral. O Adriano Raulino está mostrando. O pessoal ali está trabalhando aí no rescaldo do incêndio. Rodrigo, mas a gente tem informação aqui, o pessoal da família. O Adriano, se quiser mostrar aqui um pouquinho à direita, está ali a família já, muita balada, Rodrigo, está todo mundo ali, né? Ninguém quer dar entrevista, mas realmente uma situação bastante complicada para eles. Inclusive, a gente conseguiu um telefone, aí eu vou pedir para colocar na tela, são dois telefones celulares, para que alguém que possa estar assistindo o balanço geral agora e se comova com essa situação, né? Aí, para poder ajudar, contribuir de alguma maneira, tem o telefone deles aí na tela, viu, Rodrigo? É isso aí, está aí o telefone 996674417 e o 992681467. São dois contatos, né? Se você quiser já fazer o contato, pode mandar um WhatsApp agora. Estão muito abalados, né? Acabou de acontecer, foi agora, 11 e pouco da manhã. Então, qualquer doação, qualquer ajuda é bem-vinda aí para eles reconstruírem. Agora devem estar ali na agitação da ocorrência, né? Quem sabe salva o número aí, deixa um pouquinho mais tarde para ligar, né? Para fazer um contato, se vai que você tem alguma coisa aí na sua casa que pode ajudar essa família. Moravam quatro adultos, pelo que o Moisés falou, se não me falha a memória aqui, quatro ou cinco adultos e uma criança. Moisés pode confirmar isso para a gente também.